Eu quero que você imagine agora, você que está no palco agora, imagine que você faz parte de uma banda, você veio assistir a um show, mas não, mas hoje você veio fazer o show, você faz parte de uma banda, é, de uma banda, e veio tocar para esse público maravilhoso de Porto Alegre, é, talvez você saiba tocar um instrumento ou talvez não, mas não importa isso hoje, porque hoje, o instrumento que você mais gosta, você sabe tocar muito bem, porque você faz parte dessa banda, você toca muito bem o instrumento que você mais gosta, daqui a pouco não, agora eu vou contar de um até três, e quando chegar no número três, você vai simplesmente de olhos fechados, segurar um instrumento que você mais gosta, só segurar de olhos fechados, porque você vai tocar para esse público maravilhoso aqui de Porto Alegre, um, dois, três, de olhos fechados, só segura o seu instrumento que você mais gosta, violão, guitarra, isso, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal, às vezes a gente fica na dificuldade aqui de conhecer o instrumento, isso, bateria, isso, isso, só segura, só segura, só segura, segura, isso, segura só o instrumento que você mais gosta, daqui a pouco, quem está aí na frente, isso, já vê, aqui tem um ali, pouco ali, vamos lá, vamos começar a afinar o instrumento, então afina o seu instrumento agora, só afina, isso, só afina, vai afinando, isso, vamos ver que instrumento que é, olhos fechados, só afina, 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 isso, violão, guitarra, bateria, vai, afina, isso, não sei que instrumento que é, vai, afina, batera, isso, vai afinando, vai, afina, isso, vai afinando, isso, perfeito, vai afinando cada vez mais, isso, muito bom, isso, instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, vai, jazz, toca jazz, vai, toca, 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 vai, 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 toca jazz, vai, vai, toca, 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 e vai batera, vai, 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 isso, vai nossa líder, vai nossa líder, vai, toca, 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 vai, 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 isso, vai tocando, vai nossa líder, vai, toca, 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 vai, 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 tocando, vai, tocando, Toca, 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 isso vai Toca Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora pro rock Agora é rock, vai, é rock, vai, é rock, vai, toca no rock, vai, rock, rock, isso vai batera Nossa líder, vai, vai, toca, 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 vai, isso vai, toca, arrebenta Vai tocando, vai, 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 toca, 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 isso vai Presta atenção, presta atenção Presta atenção, mano, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte, inverte a mão, é a mão invertida Isso, inverte, inverte Vai batera, vai, inverte a mão, inverte a mão, a mão, isso É a mão invertida, é a mão, isso, sei lá como você vai fazer Vai, inverte a mão, inverte, inverte, isso, contrabaixo invertido Isso, vai, 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 vai Presta atenção Presta atenção, mano, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé É só com o pé, toca com o pé, vai, toca com o pé, vai É o mesmo instrumento Toca com o pé, vai É só com o pé, é com o pé Toca com o pé, com o pé, com o pé, isso vai É o teclado com o pé Vai bater na nossa líder Vai com o pé Vamos mudar o ritmo Para o sertanejo É o sertanejo tocando com o pé É com o pé Vai sertanejo É com o pé Isso vai Eu não sei que instrumento que é Vai Isso vai tocando com o pé Tem gente que está tocando fraco com o pé Vai toca Presta atenção Eu vou me preparar aqui Vai presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção Segura o cirumento Em vez de tocar com o pé Você vai tocar agora Presta atenção Com a bunda Faz escada de oito Olha toca com a bunda Vai Faz escada de oito Vai Faz escada de oito É Vai Faz escada de oito Toca com a bunda Vai Vai Toca com a bunda Faz escada de oito Vai Vai 3x2x1 Olhos abertos Vou até bater meu ponto aqui. Uma salva de palmas para a nossa banda aqui. Quem é o seu nome? Débora. Você veio com quem? Meu marido. Toca bem. Você toca bateria? Não. O que era esse instrumento? Bateria. Bateria, né? Bateria. Tocou bem. O que é? Mas não sei tocar. Hoje você sabia. Tocou bem. Tocou? Pergunta para o pessoal. Toquei? Toquei. Não deu como. Falaram que ia relaxar no show, né? Cansou? Cancei. Você costuma dormir rápido ou devagar? Rápido. Você dorme rápido, tá? Então tá bom. Você senta aqui. Ali. Eu ia ensinar uma técnica para o seu marido. Que o marido ia gostar. Um espadadinho de ouro. Vem, senta aqui. Qual que é o nome do seu marido? Tiago. Então tá bom.